O incêndio de grandes proporções em uma área de vegetação assustou moradores da Zona Sul de Franca hoje. O fogo teria começado às margens da rodovia. A suspeita é de incêndio criminoso. O fogo destruiu tudo. Uma enorme área de pastagem nos fundos do bairro Polo Clube, Zona Sul de Franca. Algumas pessoas tiveram que sair das casas. Atrapalhou demais. Visão. O fogo já começou lá de baixo, veio vindo, tomou conta de tudo do jeito que está agora. E virou isso aí, né? E não vai dar para trabalhar hoje se continuar assim, né? Provavelmente não vai dar não, né? Hoje nós vamos ter que encerrar. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local e tiveram muito trabalho. Quem passava perto do bairro mais cedo conta que o fogo começou na rodovia. Essa rodovia que vai acessar o aeroporto, aí por lá já começaram o fogo por lá. E eu voltei em casa agora que eu moro na rua de trás aqui, já estava esse fogo quase laçando tudo aqui, a mata inteira. Destruiu muito aqui, né? Ah, com certeza. Bastante coisa. Da onde ele começou até aqui, ainda tem focos ainda, né? Então o prejuízo foi bem grande, com certeza. As chamas se alastraram para uma área de mata fechada, perto de casas. Nesse momento chegou um trator aqui de uma empresa particular para tentar ajudar o Corpo de Bombeiros a combater essas chamas. Ele tem um tanque ali, acoplado, e joga um pouco de água para tentar evitar que esse fogo atinja ali, ó, os fundos desses apartamentos. Após algumas horas, o incêndio acabou controlado. A suspeita é que a causa tenha sido criminosa. Ah, com certeza, alguma coisa alguém pôs de proposital. Porque não é assim, alguém falar assim, eu vou pôr para queimar um pedaço, não. Com certeza foi proposital. Nessa época do ano faz mal para todo mundo, né? Começa, né? Agora até chegar agosto é muita coisa, sempre isso aí agora. A concessionária responsável por esse trecho da rodovia não comentou esse caso.